Foi divulgado o resultado da segunda chamada dos Centros Interescolares de Línguas. A gente está acompanhando desde o primeiro dia essa história. As matrículas já devem ser feitas e vão até amanhã nas secretarias das próprias escolas. Agora, o que é preciso para efetivar essa matrícula? É o que eu pergunto para a Carol e também como é que você faz para conferir os resultados, né? Se você é uma dessas pessoas que precisa fazer matrícula até amanhã. Conta tudo, Carol. Exatamente, Neila. Recado importante para esses estudantes da rede pública de ensino que foram convocados agora na segunda chamada dos CIOs, né? Eu peço para a gente colocar aqui na tela o site da secretaria, que é onde eles conseguem ter acesso a esse resultado, que é o ieducar.se.df.gov.br. E ele tem acesso a todas as informações, principalmente a secretaria e a unidade do CIO no qual esse estudante vai fazer a matrícula que termina amanhã. Tem alguns documentos necessários para essa matrícula ser feita. E eu digo agora aqui para vocês que é o documento oficial com foto desse estudante, tanto a via original quanto a cópia desse documento, duas fotos 3x4, comprovante de residência e a declaração de escolaridade atualizada. Se esse estudante for menor de idade, o responsável também precisa estar presente no momento da matrícula e também trazer um documento oficial com foto. A gente reforça que o site está aí na tela, então, para que esses estudantes selecionados pelos CIOs agora nessa segunda chamada fiquem atentos a todos esses detalhes, porque o prazo está curtinho, já termina amanhã e a gente reforça a importância desse serviço para os estudantes da rede pública de ensino, né? É uma oportunidade que eles têm de ter acesso a outra cultura, a línguas estrangeiras. São pelo menos quatro cursos de línguas estrangeiras, cursos de inglês, japonês, francês e espanhol. E ao todo são 17 CIOs espalhados em todo o DF, prontos com especialistas capacitados para atender esses estudantes da rede pública de ensino. A gente lembra que depois dessa fase de matrícula para esses segundos convocados, eles vão abrir as vagas remanescentes a toda a comunidade. Então, para quem nos assiste, que já terminou os estudos, que tem interesse também, logo depois, se surgir alguma vaga, eles divulgam e a gente, é claro, traz esse serviço aqui no DF no Ar. Neila? Maravilha, Carol. Lembra que isso é um planejamento que você está fazendo em você mesma, um investimento, né? Já vejo você nesses países aí para estudar em loco a língua que você vai começar a aprender aqui no CIOs. É assim que a gente se planeja, estuda a língua, lá na frente você viaja. Bom demais, invista em você, seu futuro está garantido.